E a adoção, qual que é o maior desafio da adoção? Ele está baseado em custo, porque a gente tem, eu vi que tem a princípio dois pontos importantes, um deles deve ser o custo, enfim, o outro deve ser equipamentos que talvez não sejam compatíveis com esse Wi-Fi 6, o que que é? O que a gente tem de desafio? Legal. Antes de te responder isso, eu vou fazer um outro paralelo aqui. A adoção do 5G. É, exatamente. Para o operador. O que eu faria também. Perfeito. A gente está escutando o 5G como revolucionário e o é. E o 5G, olhando para a telefonia móvel, não para a Wi-Fi, mas para a telefonia móvel, ela com certeza vem revolucionária. Quando a gente olha o atual, não sei se o teu aparelho já tem 5G, mas de repente tem 4G ou de alguém aí da tua família. Muitas vezes, quando alguém vai te visitar, um amigo teu, qual que é a primeira pergunta que ele vai no churrasco na tua casa? Você tem Wi-Fi? Você vai na escola, teu filho vai na escola. Primeira coisa que o teu filho vai tentar buscar é o Wi-Fi da escola. Então, acho que é o primeiro paralelo entre a adoção, a gente fazer o comparativo do 5G, que será uma tecnologia disruptiva, muito boa para ser utilizada em locais abertas, e eu diria que ela cada vez mais vai se mixar e vai se complementar com a Wi-Fi 6 e com a Wi-Fi 6Z para ambientes fechados. Então, a gente vai ver um convívio muito grande do 5G com o Wi-Fi 6, até por custo. Quando a gente, pensando em quantidade de equipamentos vendidos, a gente tem no mundo de 2019 até hoje, três anos aí de comercialização do Wi-Fi 6, a gente tem hoje no mundo mais de um bilhão de equipamentos, de guedes e aparelhos vendidos, comercializados no mercado, já disponíveis para o Wi-Fi 6. Se a gente pensar nesse paralelo para a telefonia móvel, para o 5G, provavelmente em 2025 a gente vai estar batendo essa barreira de um bilhão. Então, hoje é muito mais fácil você adotar, implementar soluções de Wi-Fi 6, do que o 5G, que ainda vai ter mais alguns steps adicionais para frente. E, novamente, o custo é muito relativo à quantidade de inteligência que você coloca. O exemplo que a gente acabou de falar do hospital. Se o hospital fizesse a conta simplesmente de quanto custava cada P Wi-Fi 6, provavelmente ela ia achar muito caro. Se ela começa a ver o quanto que ela economiza de compra de novos desfibriladores, de novos equipamentos, ou principalmente a quantidade de vidas que ela salva para achar rapidamente aquele desfibrilador, essa conta rapidamente ela se paga e ainda sobra. Então, eu acho que com o Wi-Fi 6 a gente consegue trazer muito mais inteligência, muito mais tecnologia, conectar muito mais equipamento e salvar a vida. Você falou um ponto fundamental que eu acho que é, principalmente para empresas, principalmente para aquelas que lidam com o público, é você começar a enxergar a internet de uma forma estratégica. Não só do ponto de vista de conforto. É o que você falou. Hoje, se eu às vezes estou lá fora, em algum país, a primeira coisa é eu vou no Starbucks aqui para conseguir pegar a internet para falar. Enfim, só que eu estou buscando conforto. Do ponto de vista da loja, que tipo de estratégia que ela pode ter, ou que ela pode preparar, uma vez levando-se em consideração que sim, as pessoas muitas vezes vão para a sua loja porque você tem Wi-Fi. Então, e aí eu acho que está ligado muito na estratégia. Você falou uma coisa muito boa, muito interessante com relação ao hospital, que o hospital está começando, hoje eu vou colocar umas etiquetas no meu inventário para conseguir saber onde estão determinados equipamentos. Isso é muito bacana. Agora, está totalmente relacionado a isso, né? Como é que eu vou pensar estrategicamente? Muito, quer dizer, como é que eu vou além da navegação? Perfeito. Excelentíssima a tua pergunta e concordo plenamente. Vou te dar o exemplo de dois segmentos diferentes. Primeiro segmento, hotel, hotelaria. Hoje, dentro da pesquisa da hotelaria, o primeiro item de insatisfação é Wi-Fi. Porque a localização, você já sabe previamente, entra no hotel. Quero reservar aquele hotel porque ele está perto de metrô, porque ele está perto das atrações turísticas que eu vou. Ou se você vai fazer uma viagem de trabalho porque está perto dos clientes ou do escritório que eu vou visitar. O Wi-Fi, muitas vezes, você não sabe previamente. Então, o Wi-Fi na lista de reclamações, ou na lista de insatisfação de hotel, disparadamente, é o primeiro lugar. O pessoal não vai reclamar do café da manhã, não vai reclamar da cama ali dura. Eles vão ser itens para baixo. Primeiro item, Wi-Fi. Quando a gente olha para o varejo, aberto ao público, eu diria que o Wi-Fi consegue captar ouro. Nossos dados, hoje, são ouros. Então, a gente tem N possibilidades aqui, e eu diria que quase que o céu é o limite. Então, eu posso, desde entender, quantidade de pessoas que ficam na frente da minha loja, cinco segundos depois eles entram, significa que, e a quantidade, o percentual, eu vou colocar uma métrica, mais do que 60% tem que entrar, significa que a minha vitrine, ela está muito chamativa, ela está muito boa. Se 10% só das pessoas param, mais que cinco segundos na fila da minha vitrine, e só 10% entram, significa que talvez que eu tenho que mudar a minha vitrine. Informação que o meu Wi-Fi está buscando. Quando a gente está olhando o mercado, a gente tem um negócio chamado mapa de calor, que ele vai vazando todo o caminho. Então, quantas pessoas entram pela fileira do refrigerante, quantas pessoas entram pela fileira do sabão em pó. Então, qual que é a fileira mais nobre daquele supermercado? E, com isso, o supermercado pode ir trabalhando em todo o marketing, junto com seus clientes, junto com seus parceiros, do jeito que ele quer. E mandar informações, mandar promoções. Você já está dentro ali do mercado. Será que não é o momento certo do mercado se conectar com você e te falar, ô Eric, se você parar hoje na frente ali, você tem 10% de promoção na cerveja. 5% de promoção no leite. É o momento que você já está dentro da loja. Então, ele também consegue conversar contigo e gerar mais informações. Isso a gente chama de Smart Wi-Fi. É saber trabalhar muito bem os dados de quem está para poder dar promoções, inteligência, facilidades ou comodidades. Dentro de escolas também. Dentro da escola, primeiro, qual que é o caminho que o aluno vai percorrer? Qual que é o caminho que o aluno tem que percorrer? Como quais são as matérias que vêm? Eu posso liberar para os alunos o Wi-Fi todo? Ou eu tenho que bloquear o YouTube? Eu não posso bloquear? Tem muita gente gastando tempo no Facebook. Mas também não é só bloquear. Na hora do intervalo, será que ele também não pode ser liberado para assistir seu Instagram, seu TikTok durante o intervalo? E aí você bloqueia durante as aulas? Então, você tem muita inteligência para ser implementado dentro do Wi-Fi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.